Lembra daquele repórter Pedro que fez aquela entrevista pelo Fantástico a qual quis impor aqui no Gabriel Monteiro aquelas falsas acusações? Pois é, Gabriel Monteiro enquadrou o Pedro novamente e ele ficou sem resposta e dessa vez ele ficou olhando com aquela cara de Kiko que inclusive parece um pouco Kiko, meio bochechudo mas antes disso, veja só o que o outro repórter da Rede Globo falou que não teve como escapar várias câmeras em cima de todo mundo ali, velho Você falou que... O cara quer saber por que tem um carro sem placa na vaga do Gabriel Monteiro? Você viu se esse carro está estacionado, está dentro do CTB dentro da regulamentação do DETRAN, daquela permissão por causa da... Não tinha identificação de placa? Não, mas você viu, olha só, calma aí, rapidinho Pelo que eu sei, por alto, existe um prazo para o emplacamento do carro Você viu se esse prazo já foi estourado? Ou você já vem com pedra? Você vai jogando as pedras nessa A cara dele, a cara do repórter, a cara... O que bateu em mim, o senhor publica O que não bate, o senhor descarta O cara tem um carro que ainda não foi emplacado, ele tirou o carro zero e tem um prazo, segundo o nosso Código de Trânsito Brasileiro, que ele pode trafegar com esse carro sem placa. Mas a Rede Globo vem já querendo dizer que o carro talvez seja deixando, né, assim, subentendido, que o carro seja roubado, furtado, que está indevido aí com o Código de Trânsito Brasileiro Ah, pelo amor de Deus, agora ele vai pegar o Pedro aqui, velho, o Pedro Buchechudo, o Kiko Buchechudo aí do Fantástico Meu, novamente o cara perdeu o chão Mas de 40 minutos, aproximadamente, foi o quê? 30, 40 minutos? Eu sei que foi bastante tempo Por que cortaram toda a minha fala com o senhor? Por que o senhor não colocou que o senhor me acusou de morar em um local, ter domicílio eleitoral em um local que não tinha esse domicílio eleitoral? Por que o senhor não mostrou lá que o senhor mentiu? Por que o senhor não falou que o senhor errou, categoricamente, sobre os meus projetos de lei? Por que o senhor, por que o senhor não colocou, vamos fazer o seguinte, vamos colocar na íntegra, no Fantástico, a sua reportagem comigo? Por que o senhor não coloca na íntegra? Por que o senhor não pede o editor do Fantástico para colocar a verdade? A cara do Buchechudo, ó, deixa eu até aproximar a imagem, ó A Buchecha, a Buchecha dele A verdade, a verdade, por que o senhor não pegou as provas que eu tinha na hora para poder me defender e não colocou na reportagem? O senhor editou, o senhor como globo, editou tudo O senhor quer falar para mim de edição, sendo que o senhor editou toda a minha defesa O senhor me fez diversas acusações Sem fato determinado E ainda corta todo o vídeo Quantos segundos eu tinha de defesa ali? Na reportagem, 30 segundos, 40 segundos, tudo picotado, tudo cortado O senhor globo, falar para mim de edição é o cúmulo, né? E a Rede Globo cobra o Gabriel Monteiro por editar o vídeo de horas, 3 horas, 4, 5, 6 horas aqui Para fazer esse vídeo caber em 10 minutos, eu estou falando que o Gabriel Monteiro edita Óbvio que edita, eu edito meus vídeos aqui A Rede Globo, então, além de editar, manipula e dissimula os vídeos Deixa aqui embaixo o que você acha do vídeo O seu comentário, compartilhe esse vídeo aqui para os seus amigos E outra coisa, caso vocês queiram ficar sabendo que está acontecendo um conflito entre a Ucrânia e a Rússia É lá no meu Telegram chamado Renato Underline Taroko Assista um pouquinho comigo É pesado, é pesado Então você que é meio dengoso Meio, 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 meio pai de pet Nem apareça lá, bicho, porque você vai ficar magoadinho Cara, vai procurar o canal do Felipe Neto Outra coisa mais, um pouquinho mais leve aí para você Agora, se você quiser um conteúdo que dê para você assistir Que você não fique tão chocadinho É lá no meu Instagram chamado Renato Taroko Vai lá, porque os vídeos lá são um pouco mais, né? Um pouco mais de boa Mas no meu Telegram, você nem apareça lá que você vai ficar magoado Pessoal, vou ficando por aqui O joinha macetoso para fortalecer o nosso trabalho E caso queira copiar meus vídeos e divulgar em suas redes sociais Fique à vontade, pois eu não reivindico direitos autorais O meu nome é Renato Taroko Tamo junto O meu nome é Renato Taroko E aí